relacionamentos difíceis você tem isso na sua vida pessoas que são difíceis de lidar pessoas que tiram você do seu centro da paciência que deixa você irritado estressado bom esse é o tema aqui do nosso vídeo de hoje sobre como lidar com esses relacionamentos que muitas vezes são muito desafiadores e são desafiadores porque são pessoas que estão perto de nós são às vezes pai mãe irmão filho filha esposa esposo lidar com pessoas que são que nós amamos tanto mas também temos tanta dificuldade para conviver o primeiro passo para lidar com esse tipo de relacionamentos que são desafiadores é não julgar é não criticar isso é tão desafiador para nós é tão difícil que quando a gente está numa situação a qual gera uma briga uma discussão a gente já entra nessa situação e nem percebe que entrou e porque que isso acontece acontece porque primeiro você está viciado emocionalmente quimicamente celularmente suas células são viciadas em brigar em sentir raiva em se vitimizar então onde existe um viciado emocional existe alguém para alimentar um se alimenta no outro então para mudar uma situação dessa alguém que lhe é difícil o primeiro passo é não criticar é não julgar é ficar no seu centro cultivar o seu estado de paz independente da atitude da reação do outro talvez o teu ego possa te dizer nesse momento assim como que eu não vou responder como que eu não vou dizer para ele ou para ela a verdade que ele precisa escutar isso é o teu ego a tua mente ela mente todo o tempo a tua verdade não é a verdade do outro o teu ponto de vista não é o ponto de vista do outro então quando você permanece em silêncio e entra no teu centro na tua paz interior além de você está se curando você está ajudando a outra pessoa também a se curar a olhar para si a se autoconhecer eu sei que é um desafio ficar no centro mas para isso basta praticar meditação alguns exercícios respiratórios e cultivar o estado de presença somente quando você cultiva o teu estado de presença ficar consciente do momento do momento presente você não reage as situações você é uma testemunha do que está acontecendo você está se tornando um observador e não mais uma pessoa que reage ao outro quando o outro fala algo que te magoa você vai lá e reage quando o outro fala algo que te irrita você vai lá e reage porque está condicionado não pensa mais não não está ali como uma pessoa que está observando e sim está dentro da situação reagindo e isso não resolve o problema isso causa mais problema então se hoje você tem alguém que está sendo um desafio na sua vida antes de reagir respire fundo procure o teu centro centro de paz dentro de ti que todos nós temos procure ser um observador não julgue não critique eu sei que no início é um desafio não julgar nem criticar mas quando você pratica algo quando você fica no momento presente isso vai se tornando um hábito na sua vida você aos poucos vai eliminando o vício de criticar de julgar e também se alimentar emocionalmente e as coisas na sua vida vão se transformando porque você começa a viver a sua verdadeira essência que é o que um ser de luz de paz de amor de poder interior gigante dentro de você só que está escondido pelo ego então quando você está no seu centro você tem uma vida feliz alegre abundante e com bons relacionamentos às vezes um abraço ou até mesmo silêncio resolve muito mais um problema do que ficar lá debatendo com outra pessoa querendo mostrar quem está certo e quem está errado entenda não existe certo ou errado existe ponto de vista diferente você entende isso você expande a sua consciência você tem uma vida completamente diferente uma vida alegre e uma vida feliz porque nós estamos aqui para ser alegres e felizes e não somente ficar aí passando trabalho dificuldade né tendo relacionamentos em conflito então siga esses passos aí que você vai ter uma vida maravilhosa e aí